A gente passou por um single track ali na tentativa de um pequeno atalho, não deu muito certo, bem fechado, mas tudo bem. Atalhou 3 quilômetros. Atalhou 3 quilômetros. E hoje nós dormimos bem, graças a Deus. Não foi barato não, viu gente? No beiro do rubivinho foi barato, mas deu bom, valeu a pena. Carajinho, primeiro do dia para comer uma bananinha. Rimou, olha que gracinha. Ô Lu, o que é que você está procurando aí, meu filho? Água. Vê se acha. Ó, tem. Adivinha, adivinha o que o jacaré vai fazer? Adivinha só. Olha lá. Esse, hein Lu? Dá para deitar, hein? O que que é isso? O que que é isso? Agora, mais um dia com sol de 43, o dia está bem plano hoje descendo, a gente passou por um single track ali na tentativa de um pequeno atalho, não deu muito certo, bem fechado, mas tudo bem. Atalhou três quilômetros, atalhou três quilômetros, mas os braços também atalhou uns trinta centímetros aqui. Enfim, estamos agora seguindo o sentido da Serranópolis, está descendo bem e agora tem um lancezinho de subida e a gente começa a descer até a Serranópolis, onde a gente se recupera rumo à Cachoeira do Cerrado, hoje no nosso nono dia da cruzada, a expedição Serra do Espinhar. Bom, a fome era tanta na paradinha aqui, que nós já comemos e eu fui lembrar de filmar só depois, a Nath ainda está ali, olha. E o ser está aqui, olha só. Cansei, muito sol hoje. Muito sol, amor. O primeiro dia de novo, a gente está no nono dia, é o primeiro dia que teve o serradão e detalhe, ele ainda enfiou a gente num buraco. Teve single track, teve single track sim. Bom, já estamos aqui em Serranópolis de Minas, almoçados, ficamos na praça aqui esperando dar 55 graus e agora já está pronto para ir. Arrumamos uma louca de gelo ali na tia, picotamos o gelo e pelo menos geladinho nós vamos sair. Geladinho que ela está. Mal o sol saiu, sobre a grama verde, e a linda moça já saiu a procurar, numa bela flor. Tem que encontrar com um chapéu de couro marrom, o sol derrete no lilás, trazendo um bom astral, trazendo um coitado Paris. Vem aqui pra ver, que o rugido dela é manso, alguma coisa ele tem pra eu comer, e ver o sol novo a ver. Me refiro a minha mente, perguntando o que é que há, Santo Amé, que esconde de mau ar. Alô galera! Obrigada! Hoje o dia foi espetaculoso, uma chegada fenomenal, uma paisagem maravilhosa, uhul! Estamos aqui, peixeveira do Cerrado, limpar as bikes, valeu, mais um dia!